Mas antes, a gente vai passar umas curiosidades do mundo árabe. Você iria pra Arábia Saudita? Se você fosse um jogador de futebol, levaria a sua família junto com você? Eu vou falar algumas curiosidades sobre o país saudita. Começando pelo Al. Eu falei algumas curiosidades, por quê? Você já reparou que alguns desses times árabes começam com Al. Al-Hazen, Al-Ali, Al-Hilal. Esse Al nada mais é que o artigo, como se fosse o nosso O, A, Os, Kias. Então o Al-Nasser é como se fosse o O-Nasser. Mas na verdade, ele tem o seu próprio significado. Vou pegar minha colinha aqui, hein? O Al-Nasser, time do Cristiano Ronaldo, significa a vitória. Já o Al-Hilal do Neymar, significa a lua crescente. Ao Itihad, do último bola de ouro, Karim Benzema, significa a união. E o Al-Ali, significa o nacional. Esse Al-Ali, ele é mais emblemático. E eles se acham superiores aos outros times. Então ele é o time nacional. E você reparou, né? Eu falei de Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema. Mas de onde saiu tanto dinheiro assim? A Liga da Arábia Saudita movimentou mais de 188 milhões de euros. Um bilhão de reais. Eu não estou falando de salários. Logicamente, o Neymar vai ganhar um bilhão de euros em dois anos. Eu estou falando de transferência. E esses investimentos fazem parte de um grande projeto de futebol, visando 2030. Porque eles querem mudar um pouco a imagem do país. Não somente o esporte, mas também o mundo do entretenimento. Na Arábia Saudita, o fundo de investimento público, é o principal fundo de riqueza soberana do país. Por meio do Ministério do Esporte, ele que distribui o dinheiro para os clubes. Para você ter uma ideia, esse mesmo fundo de investimento é dono de 80% do Newcastle da Inglaterra. O que eles querem com esse dinheiro é justamente comprar jogadores de alto nível para dar mais visibilidade para o campeonato saudita. Uma curiosidade também é que as mulheres, os familiares desses jogadores que estão indo para a Arábia Saudita, têm que seguir as regras, as leis do próprio país. Mas calma, não está tão rigorosa assim para estrangeiros. Se você mulher quer ir à Arábia Saudita, você não precisa usar as roupas típicas. Porém, é recomendado que você use a tal da abaia. Que é isso aqui. É literalmente um lenço em seus ombros e também uma calça. Essas foram algumas curiosidades do futebol saudita. Inclusive, o sal de tom da massa é aqui na Band. Então, se liga na programação, não perca, porque vários aços do futebol mundial estão lá para dar show. Lucas Larissa, com vocês no sul.